Então, Open Skins CSGO, eu acredito que tenha acabado E aí, muita gente me pergunta, pô cachorro, mas agora então acabou os sites de apostas, né? Porque se eles usariam desse método do Open Skins, o Express Trade, para voltar os sites Agora que esse método foi banido, acabou os sites? É isso que eu digo para vocês, não, não acabou não E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estou aqui hoje para fazer um vídeo conversando com vocês Dando uma explicação sobre todo esse fuzuei que aconteceu na última semana Porque, para quem não está ligado da situação Bem, vocês lembram que a Valve, ela há uns meses atrás, uns 3 meses atrás Implementou aquela atualização que bloqueava um item de ser trocado no CSGO por 7 dias depois Ele já tem sido trocado? Ficou meio confuso, né? Mas é basicamente assim Se eu tenho uma skin e eu troco com uma pessoa Essa pessoa que recebeu uma skin, ela só pode colocar aquela skin numa trade novamente depois de 7 dias E muita gente não gostou dessa atualização, né? Todos os sites de apostas, de caixas, de vendas foram prejudicados Muitos fecharam até Só que aí, na última semana, o Open Skins, né? Que é aquele, mano, o site mais famoso de compra e venda de skins no mundo Ele fez um novo sistema que é o Express Trade Ele basicamente conseguiu fazer uma forma de trocar skins Sim, ele fez uma forma das pessoas conseguirem trocar skins Mesmo se a skin estiver bloqueada É um negócio muito louco Eu não consegui entender até agora como funciona 100% esse Express Trade do Open Skins Mas tem aqui o link do Open Skins que mostra como que funciona Com detalhes e tal Eu li, li, li e até agora não entendi 100% Então eu só sei que com essa ferramenta aqui As pessoas iriam conseguir trocar as skins, sabe? Instantaneamente Sem ter que ficar esperando aqueles 7 dias Pelo menos eu acho que foi isso E muitos sites de apostas como o CSGO Magic, o WTF Skins Eles iriam voltar utilizando Eles iriam voltar utilizando dessa plataforma aqui do Open Skins Só que o que aconteceu? Depois de alguns dias A Valve simplesmente soltou essa nota aqui no site oficial do CSGO Onde ela diz basicamente o seguinte Eu vou ler aqui e depois eu vou explicar pra quem não entendeu Nos últimos dois anos A Valve aplicou os termos de contrato de subscrição do Steam Conforme descrito nesse post Em março de 2018 Aplicamos um cooldown de comércio de 7 dias aos negócios de CSGO Para combater fraudes e uso indevido de contas Steam Em 6 de junho A Open Skins lançou o Express Trade Que usa a propriedade intelectual da Valve E viola nosso contrato de assinatura do Steam E já está sendo usado por outras empresas Para evitar as políticas da Valve Hoje enviamos uma mensagem ao Open Skins Para deixar de usar a propriedade intelectual da Valve Também os notificamos que bloquearemos as contas Steam do Open Skins Até dia 21 de junho de 2018 A Valve não gostou desse Express Trade do Open Skins Porque segundo eles Aqui tá o problema Eles usam a propriedade intelectual da Valve E violam os direitos de contrato de assinatura da Steam Então já que o Open Skins violou os termos de contrato lá da Steam Eles decidiram que irão banir todos os bots do Open Skins Porque pra quem não sabe O Open Skins Pra trabalhar com esse comércio de skins de CSGO Eles tem diversas contas Que na verdade são bots Contas bots Que fazem e realizam todas as trades E a Steam tem o poder de banir todas essas contas No caso dar um trade ban Ou seja Não permite que esses bots troquem mais E são mais de Se eu não me engano 2 mil bots Então o que ele disse aqui Ele disse que O Open Skins Tem até o dia 21 de junho Para deixar de usar qualquer imagem de CSGO No site deles Nas redes sociais deles Qualquer imagem das skins Das armas Ele mano Eles bloquearam o Open Skins De todas as formas possíveis E no dia 21 de junho Eles vão banir todas as contas do Open Skins Né Todas as contas da Steam E porque eles deram uma data certa Para esse banimento acontecer E eles simplesmente já não baniram Porque é o seguinte Tem muita gente que tem itens no Open Skins E esses itens que você tem no Open Skins Eles ficam guardados Nesses bots Nessas contas Então basicamente A Valve deu até esse dia Para o Open Skins Devolver as skins para todo mundo Ou para todo mundo que tem skins No Open Skins Retirar Porque se deixar lá Vai perder Porque a conta vai ser banida E aí ninguém mais tira de lá Porque se a Valve já chegasse a se banir Se ia ter muita gente reclamando Que tinha skin lá E que a Valve não deu o aviso prévio Então isso daqui é o aviso prévio Tirem os itens de lá Ou senão vocês vão perder E o Open Skins logo em seguida Soltou uma nota aqui né Explicando para a comunidade Aqui ó Eu vou ler basicamente Informamos que a Valve Nos notificou Que desativará as contas Steam Do Open Skins Associadas às negociações No Steam Até dia 21 de junho de 2018 Clientes da Open Skins Devem retirar seus itens Baseados no Steam Aquilo que eu falei Tem que retirar os itens Senão já era Para evitar qualquer restrições De negociação Fato E aqui ele diz basicamente Eu não vou ler tudo Para não ficar chato Mas aqui ele diz que Aqui ele diz basicamente Que segundo a Valve Ela faz isso tudo Para diminuir Os scans né Só que ele discorda Ele fala que isso é só Uma tentativa da Valve De aumentar a rotação No comércio deles né No comércio pela Steam O que é falho Porque depois da atualização Caiu Caiu as vendas Aqui ele fala né Que o Express Trade Não violava nenhum direito E blá E blá 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 Que eles cobravam só De 5 a 10% de comissão Enquanto a Steam cobra 15 Enfim Ele se defende aqui Mas não tem para onde correr Acabou Open Skins Então Open Skins CSGO Eu acredito que tenha acabado E isso foi um back Para a comunidade Porque muita gente Utilizava Open Skins Para vender Skins Comprar Skins E aí que vem o negócio Não é o fim Não é o fim Porque é o seguinte Open Skins é o site mais famoso Mas não é o único Então eu fui patrocinado aqui Para apresentar um site Para vocês Que é o The Market Então essa parte aqui do vídeo É patrocinada Vocês podem pular Eu só peço que Se vocês querem me ajudar E por favor Vocês cliquem no link Da descrição Que é o link do The Market E registra aqui Porque me ajuda demais Pessoal Me ajuda demais Demais mesmo Em breve Eu farei um sorteio Só para quem registrar Aqui no The Market Pelo meu link Então é um sorteio Que só quem registrar aqui Mandar uma print Mostrando que registrou Mandar no Instagram Ou no Twitter Vai participar Então para registrar Aqui é muito simples Você entra aqui no site Clica aqui em Sing Up Aqui você coloca o e-mail Que você quer utilizar Para registrar No caso Eu vou colocar isso daqui Remoreiro oficial Clica aqui que você concorda Com os termos e tudo mais Da Next Aqui você coloca o seu nome Tipo Em a cachorra Aqui você coloca a sua senha Pet a sua senha Exatamente igual Depois é só você ir no seu e-mail E confirmar a conta E aí depois é só você logar Com o e-mail registrado E a senha registrada E aqui é um site muito bacana É um site que funciona Exatamente como OpenSkins É só você descer aqui E clicar em CSGO Que é o que a gente gosta De trabalhar aqui Tem uma lista de skins Que estão sendo anunciadas Por outras pessoas Aqui dentro do site E é muito bom Porque você paga Bem mais barato Do que se você fosse comprar No mercado da Steam Aqui você tem um filtro de pesquisa Você pode escolher Uma skin específico Um estado específico No caso Vamos procurar aqui Facas Vai Deixa eu ver uma faca legal M9 baioneta Eles tem uma M9 Doppler Factory New Por apenas 200 dólares É barato Para uma Doppler é barato E tem outras aqui Mais baratas ainda 130 dólares 72 Se você pesquisar Você acha mais ainda Quer ver? Vamos procurar a Flip Vai Flip é mais baratinho Flip de 40 dólares Uma Flip de 40 dólares Blue Steel Muito bom Vale a pena Doppler por 84 dólares Tá tudo muito baratinho Você também pode vender As suas skins É muito simples Você vem aqui Clica aqui Nessa sua cabecinha E vai em My Inventory Aqui o meu não está carregando Porque como eu disse É a minha conta Steam Eu troquei O Steam Guard Troquei de celular E aí eu tenho 15 dias Que eu não posso trocar Mas é só você colocar O seu trade RL Você pode anunciar A sua skin Para vender aqui no site Sacar o dinheiro Na vida real Então é um site Que funciona como Open Skins Eles estão patrocinando Aqui esse vídeo Entra aqui Registra Porque vocês me ajudam muito E como eu disse Eu farei um sorteio Em breve De uma skin Só para quem registrar Aqui no site Pelo link da descrição Aí você tira uma print Provando que registrou E mandando no Instagram No Twitter Tanto faz Mano Vai estar me ajudando Muito, muito mesmo E aquilo que eu sempre falo Quem ajuda um dia Será ajudado E aí muita gente Me pergunta Pô cachorro Mas agora então Acabou os sites de apostas Porque se eles Usariam desse método Do Open Skins O Express Trade Para voltar os sites Agora que esse método Foi banido Acabou os sites É isso que eu digo para vocês Não, não acabou não Quem discorda Assista o meu vídeo De sábado Sábado eu postei um vídeo Um site de abertura de caixas E lá eu mostrei Um outro método Onde basicamente Você consegue Retirar skins De CSGO Dentro do site De uma forma muito bacana E eu tenho quase certeza Que os sites Vão se adaptar A esse método Ou algo parecido Eu tenho quase certeza Pessoal Quase certeza mesmo É claro Vai demorar um pouco Porque agora eles vão ter que Reformular todo o site novamente Porque eles estavam Contando com essa parada Do Express Trade Agora que isso foi fechado Eles vão tentar Fazer essa parada Que eu não vou dar spoiler aqui Se você quer descobrir É só ir no meu vídeo de sábado Eu também vou deixar o link Do vídeo aqui na descrição Para quem quiser saber E é isso aí, mano Não acho que os sites vão acabar Realmente Open Skins Agora dentro do CSGO Pelo menos Dentro do mercado do CSGO Ele entrou numa furada gigantesca Porque a Valve Vai, mano Ó Ficar no pé do Open Skins Mas eu não acho Que é o fim dos sites De apostas Ou algo do tipo Porque como eu disse Eles irão se adaptar Sempre há adaptação Para tudo Enquanto eu tiver como Trocar o skin de CSGO Mesmo que tenha Sete dias ou mais De bloqueio Mano, calma Vamos ter uma adaptação Aí dos sites Eu acredito que seja Como foi No site Que eu postei no sábado Que lá, mano Eu ganhei 700 dólares Em skins E eu retirei Vocês vão ver lá Vamos lá no vídeo que vocês vão ver E é isso aí Esse vídeo aqui foi mais Para contar essa notícia Para vocês E também Para dizer que Na minha opinião O site não vai acabar E também Para mostrar o The Market Que patrocinou esse vídeo Lembrando que aqui no canal Tem vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau